A dica é ficar em dia e economizar. Se você perdeu os 10% do IPTU Digital, eu tenho uma boa notícia. Ainda dá pra ganhar descontão de 8% à vista até 28 de março. E aí, já fez a sua adesão ao IPTU Digital pra ganhar o desconto? Se não, aproveita e faz agora. É só acessar o portal da Prefeitura. É rápido e prático. Planejamento é tudo, né? Agora é só aproveitar o descontão. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.